Glória, Glória Rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica Estrela, sou Chica Rainha Sou, sou Manjo Barroco, sou Sancato Palocco Do céu das Gerais a mais linda estrela Do Tijua, princesa, me chame de Alteza Anjo, Diabo, Mulher, Negro, Diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascário Anjo, Diabo, Mulher, Negro, Diamante Sou Chica da Silva Chica, Chica da Silva Chica da Silva Que houve alguma alma penada? Por que tem havido alguns assuntos da minha família pra estar cá com o meu irmão Xavier? E eu sei que a menina Úrsula não é santa Certa vez eu mesma vi os dois na mata Está certa do que diz? E eu vim sim Mas eu não aceitaria jamais a ideia de que meu irmão venha a ser a salvo por uma macaca Violante, minha irmã Quem há de perder as partes sou eu Acho que perca as partes, mas não perco o orgulho Dona Chica, como aceito eu ser chamada de macaca? E eu vim em paz Mas mesmo assim, Vosmiceis insiste em rir de or Então eu vou Não, não vá, Chica E eu vou sim Quero mais conversa com Vosmiceis, não Perca as partes, seu gênio Xavier Perca e põe a culpa na irmã de Vosmiceiro E se Vosmiceis perder mesmo, avise para eu que eu arrumo logo um mucão para lhe consolar Até mais, minha Eu estou perdida Saia, menino Mas eu não pego Saia Senhoria Violante Que gosto ver-vos Louvo a Vossa preocupação com o nome de sua família e com o Vosso irmão Xavier Senhor Conde, eu suspeito que por trás dessa história de Xavier e Ursula Haja muita coisa que ainda não foi explicada Eu não acredito na história que Xavier contou, mas a dela também Não combina com a personalidade de meu irmão Pai, Vossas conjunturas, senhorinha Violante Eu já tomei a minha decisão Podemos nos unir e pouparei Vosso irmão Como? É inevitável que ele seja forçado a limpar a honra da menina que santo com ela Bom, é uma pena que seja uma simples sobrinha de padre e não há de ter dote algum Mas eu o vejo generoso Por que faz essa oferta após a ameaça que fez anteriormente de tornar meu irmão eu um luco? Porque conheço bem as pessoas e porque preciso de Vosso auxílio Meu auxílio Ontem, Deus, me cê falou em pagar pela Vossa generosidade Preciso encontrar provas contra o contratador E analisei cada pessoa do real para saber a quem pedir E sois Vós, a pessoa certa Uma coisa é pedir ao rei que envie alguém como o senhor para colocar o contratador no caminho certo Outra coisa é perdê-lo Quem sabe até enviá-lo ao cárcere Prometo que não chegaria tanto Preciso provar apenas ao rei a minha eficiência O senhor me garante isso Auxilie-me a encontrar provas As maneiras de mostrar ao rei Os desmandos do contratador e de Chica E não só facilitarei as coisas para o Vosso irmão Como ajudarei Vossa família em outros assuntos Apressando, por exemplo, a abertura do testamento de Vosso pai Conte comigo, Sr. Conte Hoje mesmo começarei a reunir as provas que precisa Como? Não pergunte como Apenas sabe o que eu farei Apenas isso Agora perdoe-me, preciso ir Casar? Eu não me caso com a menina Úrsula, jamais É uma pobretona E por que não? Eu não fui obrigado a casar com esse desastre Fale dessa maneira com sua esposa Ela não merece Hoje não sei se casar assim Não tente me afrontar O que é isso? Uma reunião familiar? É uma reunião, sim Quando o Valadari chegou a uma conclusão Se o Xavier lavar a honra da menina casando-se como se deve, ele não Ele não fará com que pague como se deve É uma excelente solução Embora Vos me serem rimas violentes Não deveria estar a negociar com um conde pelas minhas costas O que? Emissi, não se importa com seu irmão? Care-se O que é que não ouvi bem? Vos me serem, manda que eu me cale Realmente, minha irmã violente Nosso pai não a educou como se deve Pois ontem mesmo Vos me serem ameaçou Dizendo que não devo controlar vossas rendas E que não devo tocar em um vintém Caso contrário, me denunciará E antes Disse que se eu estivesse sem trabalho Viveria de sua caridade Pois agora ouça com as orelhas que possui Nunca mais me fale nesse tom Pois agora sou o chefe da família E agirei como tal E se no testamento de meu pai Não houver nada para Vos me serem Eu a envio para um convento violente Pois tenho autoridade para isso E dou tudo o que possui Para uma ordem religiosa Mas não me submeterei Aos caprichos de Vos me serem Agora suba Suba Vos me serem Xavier Há de se casar Quer queira, quer não Casar-se É a única solução, Sr. padre Confesso que não gosto dela Mas a minha sobrinha Não tem vocação para o casamento Senhor, meu tio Ouvi tudo É com muita dor que digo Senhor Luiz Felipe Diga a Vosso Irmão Xavier Que aceito esse casamento Para limpar minha honra E que rezarei todos os dias Para pedir perdão Pelos pecados dele E pelos meus É assim que se fala, minha sobrinha O que será de tão importante Para ficar escondida aí? Por mim O que será de tão importante? Dragão Solta Dom Martim Solta-me Alguns fatos novos E a prisão de Maria Bringuela Lançaram novas luzes Sob a morte do Capitão Mors Apesar de Vossa confissão Que percebo Ter sido dada Num momento De desespero Eu os deixarei sair Desde que continue A viver no Arranhal Vos me sentem em minha palavra Voltaremos a nos falar Dom Martim Senhor Conde O senhor não sabe O quanto eu sou grato A Vos me sentem Eu tentarei recuperar Minha mulher e meu filho A Caio Estava de mãos atadas Até mais vir Música Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não devia ter aberto a porta tão rapidamente. Não vê que o menino está a tomar banho pode ficar doente do golpe de ar. Eu que eu queria ver ele tomar banho. Mas isso não é uma tarefa que desperte interesse com os irmãos. Eu é que sei. Por que você examina o corpo do meu filho? Já vi me falar com essa marca. Que mal, mãe. É uma marca. Noras, francamente. Eu ouvi dizer que essa marca é a marca do demônio. Mas você não acredita numa coisa dessas. E eu não. Mas o inquisidor, quem sabe? Inquisidor? O inquisidor diz que está a caminho a raiar. Ele vai ouvir denúncias sobre bruxaria. E há de querer saber tudo sobre a história do menino filho do demônio. O senhor ameaça meu filho, senhor Jacobino. Já soube que Martim está solto novamente. Pois Messias se comporte. Não saio de casa sem minha permissão. E nunca dirijo a palavra a esse homem. E eu fico calado. Senhor Jacobino, eu estou casada com o senhor. Sempre respeitei o compromisso que assumi perante Deus. Se o que me pede é só isso, não tenha medo. Ainda há muita coisa que eu quero. Mas Messias não pede para o que eu quero. Ana. Ana, minha irmã. Ana, eu quero que Vas Messias leve um recado a uma pessoa. Já sei. Vas Messias quer falar com o Doutor Martim. Não, não. Se eu procurar por Martim, eu irei desgraçar a minha ilha. Eu quero que Vas Messias leve um recado a Chica. Chica? Sim, minha irmã. Eu, Vas Messias e o meu filho estão escorrendo grave perigo. Só Chica poderá nos ajudar. Não me leve a mal, Doutor Martim, mas eu tenho sim. Tenho prazer em permanecer aqui algumas noites como hóspede. Nenhum fidalgo, ainda mais um conde como eu, negaria um teto a um amigo. Mas será preciso que Vas Messias encontre uma acomodação para o senhor mesmo e para sua irmã Paulina. Já não tenho mais hospedaria. Vas Messias, não se preocupe, Sra. Maria. Eu irei embora hoje mesmo. Vas Messias age como se estivesse magoado. Não, não é mágoa. É que o senhor é outro. Outro? Eu sou o mesmo, saiba disso. Apenas, apenas cheguei onde deveria estar há muito tempo. O conde Valadares reconheceu o meu valor. É só. Senhor José Maria, a amizade é alguma coisa que não tem preço. O senhor já me fez muito bem nessa vida e eu jamais esquecerei disso. E nada do que possa fazer agora é que eu considere errado. Afetará na amizade que eu sinto por sua pessoa. O senhor é mesmo Fidalgo. Não resta dúvida. Eu já pedi a minha, a minha irmã que procure uma casa. Um lugar qualquer onde possa viver com ela e com a Sra. Fausta. Eu ainda tenho algumas economias. Nós iremos para lá. Eu espero que fique bem acomodado. Eu só quero que saia da Sra. José Maria. E se um dia Vas Messias precisar de mim, eu estarei a Suas ordens. Até mais. Eu ouvi as últimas palavras e não gostei. Você até pareceu a conter alguma ameaça. Não me importa o que ele disse. Fiquei triste. Como é difícil ser poderoso. Nem todos compreendem as obrigações de quem tem o poder nas mãos. Pois eu penso que, com poder ou sem poder, amigo como Dom Martim Vassoncê nunca vai encontrar. Esse atrevido. Já disse para não que não se intrometa nas minhas conversas. Ou serei forçado a vendê-lo. Dona Chica! Dona Chica! Cala a boca, estou difícil. De tanto que Vassoncê queria ter na hora de arrebentar meus ouvidos. E eu grito porque eu quero ser ouvida. Uma casa tão grande eu não haverá de chamar baixinho. Eu me encomendo aí fora para Vassoncê que chegou junto com o feijão. Mas que encomenda é essa? Eu só pedi o feijão. Pode devolver tudo. Se o Félix está pensando que eu vou continuar comprando os dois que ele me vendia, ele está muito enganado. Porque quando eu precisei dele, ele fingiu que eu não lembrava que eu tinha ajudado ele. Essa encomenda, fala. Sou eu. Não, não. O que Vassoncê faz a cá? É segredo. Só falo longe dessa velha aí. Velha aí, ó. Vassoncê me respeite. Não ouviu o que ela disse? Saia logo de uma vez, estrupício. Nós devemos ter uma conversa de mulher para mulher, menina Ana. Agora diga, o que Vassoncê veio fazer a cá sozinha? O pastor despediu. O pastor está morrendo de meu senhor Jacobino. E eu também. Ela quer falar com o Vassoncê. Comigo? Diz que vai. Eu começo a chorar agora mesmo. Eu vou, demônios, eu vou. Vai, o que é que eu posso fazer? Vassoncê vai escondida? Escondida? Escondida por quê? Se eu não vou cometer crime. Escondida vai a Vassoncê. Ou o Jacobino vai te matar. Vai. Vai. O que pensa com a onda da barca? A meu ver, não aconteceu nenhum desvio, não. É, os problemas do Tijuco são outros. Há falta de ordem, principalmente. Não é por estar na presença de Vassoncê, mas, desde que o senhor chegou, nota-se uma nova ordem nesta terra. Mas que barulha-se? Chica. Vassoncê não se acostumou a andar. O que terá Chica a fazer a cá no Arraial? O senhor Rosa Maria, acaba de receber uma nova missão. Irá ao encontro dessa, dessa mulher. Dirá que não pode atravessar o Arraial, fazendo-te o pão bom dia. E eu? Não faz o que digo, senhor conde da barca. Imediatamente. Falei com ela agora mesmo. Senhora da Chica. Faça-me, por favor. Agora que eu vejo o conde do espalho? Da barca. É assim que se diz. E o que é que o conde da barca quer com o Iulio? Quero que pare de fazer tanto barulho, pois incomoda os ouvidos do conde de Valadares. Como é que o vós me ser se atreve? Eu creio que o vós me ser não percebeu com quem está falando. Depois do conde de Valadares, eu sou a autoridade máxima no Arraial. Obedeça a mim. O dia em que eu obedecer o vós me ser, vai de chover faca pontuda do céu. Não ouça falar comigo dessa maneira. Não ouça o vós me ser. Pare de cuidar de eu e vá cuidar a coitada de sua mulher. E deve estar precisando de um marido de verdade. Tapete. O que está acontecendo? Eu recebi das mãos da Mucama Fátima, senhor conde. E o vós me ser sabe, ela pertence ao senhor Pereira. Pereira? Pereira? Ah, aquela menina de olhos claros e filha do senhor Pereira, pois não. Eu me lembro daqueles olhos em Portugal. Senhor conde, esses causos, o cartizá quer dizer qualquer coisa. Sim, quero dizer muito, mas por enquanto não contas a ninguém que esse caçal está comigo. Sim, senhor. Eu esperarei a chegada do inquisidor para tomar alguma atitude. Senhor conde, o que o senhor fez é uma infâmia. Senhor contratador, que visita surpreendente. Mas posso ver que vossas nerinas estão soltando fogo. Posso saber por quê. O lacai que vossa senhorinha encontrou na cidade. O senhor José Maria acaba de brigar com minha mulher Chica, dizendo que faz muito alarde quando vem à cidade. E não faz. O senhor sabe muito bem que ela sempre agiu dessa maneira. O caso é que, como mulher do contratador, tenho o direito de fazer o que quer. O que o senhor quer é me provocar. Vós sois injusto com a minha pessoa. Eu quero justiça. Para o povo do Arreal e para os meus ouvidos, que se irritam com o fardo, o tambor de vossa esposa. Pois muito bem. Se quer justiça, seja justo. Sabe muito bem que sou inocente das acusações que me fazem. Senhor contratador, eu não vou entrar em discussões com o senhor. Se há algo errado, eu saberei. E terei provas que necessito. Provas? Por que se assusta? Se há algo errado, provas não faltam. Agora, por favor, perdoe-me. Eu tenho outras coisas para cuidar. Até mais firme, Sipocote. Chega, eu nunca esperei que vós me serviesse dessa maneira. É um cortejo. E eu sei que vós me ensina pode sair como gostaria. Por isso eu vim com toda a pompa. Agora diz para eu, o que vós me se quer. Chega. Vós me se bem sabe o perigo que corro nas mãos do Jacobino. Vós me se não poderia ter escolhido o marido pior. Ah, mas eu queria salvar meu filho. E botou a cabeça na boca da onça. Agora ele me ameaça, Chega. Por que... Por que eu não quero ser dele, entende? E eu não sei como ele não agarrou, vós me se há força ainda. Eu... Eu disse que... Que fiz uma promessa a Santa Fecha. E ele tem medo de ser escomungado. Padre Guiar me ajudou contando a ele a importância dessa promessa. Mas eu sinto que em breve ele não resistirá mais. Pois agora ele passou a me ameaçar. Diz que pode fazer mal, meu filho. Quando o Martins solta agora, diz que piora ainda. Mas você pode me ajudar, Chega? Como? Só existe uma maneira, Chega. Eu preciso me livrar desse homem antes que ele me destrua. Tentar se livrar dele pela força é impossível das dores. Porque se esse homem morre, vós me se há de fazer ao contrário. Há de fazer a vida desse homem virar um inferno. Um inferno? Faz ele não suportar mais vós me se. Faz ele querer matar vós me se todos os dias. E não fique quieta como uma ovelha tosquiada, como vós me se sempre ficou, não. Grita, faz escândalo. Faz como se fosse louca. Abra a janela e grite socorro se ele chegar perto de vós me se. Mas é muito perigoso, Chega. Matar vós me se ele não pode matar, não. Porque vós me se é fidargo e tem seus direitos. Faz ele fugir de vós me se como o diabo foge da cruz. Faz ele ter horror de vós me se. Quem sabe. Foi horrível. Chega, tem a língua solta. Até me ofendeu. Ofender uma autoridade é caso de prisão? Mas você me serviu quando o contratador chegou. Eu mesmo fiquei constrangido. Não sabia o que responder. O senhor José Maria fez bem. Enfrentar o contratador. Só a voz me se pode, senhor Ponte Valadares. É verdade. O importante é que tanto Chega como o contratador tenham sentido a presença de outra autoridade no real. Como eles, o povo do Tijuco. Há muitas coisas estranhas acontecendo aqui. do Tijuco. Vê-te. Deus do céu. Recebi esse castiçal das mãos do escravo. E já sei de que casa provém. Cristãos novos, acá no Arraial. Cristãos novos que escondem a sua crença, mas que em Sordina continuam a praticar sua antiga religião, São Barramos. Devemos prendê-los? Ainda não. O caso é para o Tribunal de Santo Fício. O inquisidor já está a caminho, como já sabem, e ele saberá o que fazer. Até lá ficaremos de olho na família toda, sem deixar que lhes suspeitem. Mas quando derem pela falta do gasto de sal, suspeitarão de alguma coisa. Está certo. Mas eles não saberão quem conhece o seu segredo. Será mais divertido, como num jogo de cabra seca. Não tem ninguém em casa. Sr. Félix, o pai espera-o em seu quarto. Mãe, eu alguém. E Srinha Graça? Já sabereis do que se trata. Aconteceu uma tragédia. Mãe, eu pedi o oi, Sr. Pire. Não é uma conversão na sala? Porque a cá falaremos sem que ninguém nos ouça. Hoje, eu abri o baú onde guardamos os objetos sagrados de nossa religião. Minha esposa, Dona Guilmário, deu pela falta do castiçal, o menorá. Minorá? É um castiçal que usamos em nossas celebrações, Sr. Félix, mas não é preciso entrar em detalhes. Durante todos estes anos perseguidos pela Inquisição, continuamos com os nossos rituais, na calada da noite e guardamos em um baú os objetos de nossa criança, como o Sr. pensava. E o castiçal desapareceu. Mãe, do baú? Mãe, há de ter sido algum escravo, não é? Nós confiamos que tenha sido a escrava Fátima, que muitas vezes foi visto a limpar o baú. Mãe, o que há a via de que ir com esse castiçal, não é? Que saiu? O meu marido pensou em torturá-lo, mas eu disse que não o fizesse, pois é preciso fingir que nada está a acontecer para nos salvarmos. E do que adentaria saber o que ela fez com o castiçal? Se cair nas mãos de algum fidal português, estaremos perdidos, mais tarde ou mais cedo. Por isso, tomámos uma decisão importante, mesmo antes de torturarmos a escrava ou de tentar descobrir o paradeiro do castiçal. E que decisão é essa, Sr. Pereira? O senhor fugirá com a minha filha Joaquina e o meu neto e ireis embora o mais rápido possível. E, mãe? Mãe, e pode-me ser a senhora minha graça? Partiremos mais tarde e talvez um dia nos gozamos todos a encontrar. Se formos todos agora, seremos perseguidos, mas se fugirmos separadamente, com certeza nos salvaremos. e eu fico muito triste. Era assim a minha graça, não é? Ou melhor, há pouco voz-me ser estudo, não é? E voz-me ser, pensa que devem partir quando? Até amanhã à noite, pelo mais tardar. É tempo de fazer as malas sem que desconfiei. E aí, então eu... Eu devo dizer adeus a voz-me ser estudo, não é? Adeus até, quem sabe, para sempre, não é? Eu vou dizer adeus a voz-me ser, não é? Eu vou dizer adeus a voz-me ser, não é? Eu vou dizer adeus a voz-me ser, não é? as reservas, mas onde acabar? Isso é o que menos me importa agora, minha irmã. Tudo o que eu preciso é recuperar minha mulher e meu filho. Depois disso, eu decido o que fazer. Os dois me cês sabem que isso é impossível, Martim. Das dores casou-se com o senhor Jacobino diante de Deus e dos homens. Polina, das dores é minha mulher. Pensa em matar Jacobino, irmão. Se eu pudesse, eu já o teria matado. Mas eu não posso correr o risco de errar. Pois se eu fizer, das dores estará nas mãos desse homem para sempre. Eu preciso ser frio. Pela primeira vez na minha vida, eu não posso deixar as emoções me guiar completamente. eu penso no que Chica veio fazer a cá. Chica é minha amiga. Ela veio me fazer uma visita. O cabelo de Vas Messey está com cheiro ruim. É uma erva que eu passei para que fiquem brilhantes. Mas não é só os cabelos de Vas Messey que me encantam. É a pele. Socorro! 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 Milagre! Socorro! Socorro! Alguém me assou! Socorro! 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 Alguém me assou! Vas Messey, cara, louca! Ficou louca? Eu não posso te gritar quando vai me ter saído desse quarto! Jabo! Estregão! Vas Messey está enganada pensando que isso vai terminar assim. Pois deixe-me tocar novamente, seu Jacobino. Tente-me tocar novamente que eu gritaria a todos que Vas Messey atenta contra a religião. O que você quer ir a cá? Ouvimos gritos. É coisa de mulher que já terminou. Pois eu não saio de cá. Sentei certeza que o doutor está bem. Mas, Messey, não se atreva a se intrometer nas coisas de minha casa. Ouvimos uma mulher pedir socorro, seu Jacobino. É nosso dever saber o que é. Podem ir, senhores. Não estou bem. Não ouviu? O Eduardo? Vamos, Dom Martim. Vamos. Senhorinha, há um pedido que eu quero fazer à vó AMC. E vó AMC não é de negar, não é? E o que será, senhor Félix? Desde que eu amo vó AMC, eu só tive um beijo seu. Eu só tive um beijo que o AMC me deu quando achou que eu morreria na peste, né? Agora eu e de partida, quem sabe até pra sempre. Talvez eu nunca mais veja o AMC. Eu só quero mais um beijo. E só mais um pra que eu possa viver pra sempre e qual a recordação dessa lembrança, né? Mas a cá é... é muito perigoso. Os meus pais estão tão perto. Eles acabam de subir pra se deitar. Se o Ria não negue. E agora eu já posso morrer feliz, né? lernenune composta, né? É? O Péron, é o Ria! O Péron, é o Ria! É! O Péron, é o Ria! É! Sou chica, sou chica da silva, sou chica escrava, sou chica rainha, sou, sou anjo barroco, sou, sou canto paluco, do céu das gerais a mais linda estrela, do tiju a princesa me chame de alteza, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou chica da silva. Chica, chica da silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascário, conjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou chica da silva. Chica, chica da silva. Chica, chica da silva.